Hoje eu vou te ensinar a fazer uma salada saudável e perfeita para quem está fazendo dieta. Sério, gente, é muito nutritiva e deliciosa. Em uma frigideira eu comecei colocando um fio de óleo, uma cebola cortada em rodelas e três dentes de alho amassado. E aqui depois de bem fritinho, vou adicionar 300 gramas de frango cozido e desfiado. Gente, não coloquei nenhum tempero no meu frango. Estou temperando agora com um pouquinho de alecrim, mas eu estou fazendo uma versão fit. Se não for o seu caso, pode colocar aí o tempero da sua preferência. E fique até o final que o molho dessa salada é tão especial que vai turbinar aí a sua dieta. Para essa salada nós vamos também precisar de um chuchu. É só a gente tirar a casca e cozinhá-lo na água até ficar macio. Lembrando que eu vou cortá-lo em cubinhos. Depois de cozido, nós vamos acrescentar aqui na nossa salada. Nós vamos usar também uma cenoura cortada também em cubinhos. E eu cozinhei também até ficar macia. Agora coloquei uma maçã picada. E vamos para o nosso molhinho especial. Vamos utilizar um limão. Eu estou utilizando um, mas se você for fã de limão, pode colocar até duas unidades aí. Vamos adicionar também raspas de gengibre opcional e a gosto, gente. Mas eu vou te falar uma coisa. É perfeito para quem quer acelerar o metabolismo. Coloquei também um pouquinho de cominho, orégano e uma pitadinha de sal. Mas o sal aqui é opcional, tá gente? Coloquei cerca de meia colher de azeite. E agora é só a gente colocar por cima aqui da nossa salada. Para completar, cheiro verde a gosto. E agora vamos misturar tudo muito bem. Uma opção também de gordura boa, você pode colocar azeitonas se você quiser. Olha só como fica linda essa salada. Meus amores, lembrando que todo tempero aqui é opcional. Você pode colocar qualquer tempero aí da sua preferência, que dá super certo. Aproveita para me contar o que você achou da receita. Lembrando que todos os dias temos novidades. Receitas mega fáceis por aqui. Então não esqueça de nos seguir e já deixar aí no favoritos. Para você não perder mais nenhuma novidade. E aí E aí E aí E aí Tchau.